E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui nesse canal, no canal do Tio Sam no caso, que é o meu canal mesmo. Hoje a gente vai aqui nesse site chamado Tear Maker, que é meio que um negócio pra você rankear algumas coisas que você gosta. E aí a gente vai pegar e vai fazer isso com os pokémons iniciais. Eu vi alguns amigos de trabalho fazendo isso e eu achei que foi uma decisão muito dolorosa pra eles e eu falei, cara, eu quero passar por isso também, deve ser muito difícil fazer isso. Então o site é esse aqui, Tear Maker, pra você fazer esse dos seus pokémons básicos, vou colocar o link na descrição e eu quero muito saber quais são os seus pokémons básicos favoritos. Primeiramente a gente já tá nessa tela, já cai aqui, já tem os pokémons da oitava geração aqui também, só não tem, se eu não me engano, eles não consideram o Pikachu e o Eevee, mas a gente pode colocar. Lembrando que esse rank é o meu rank, é o meu gosto, são os meus pokémons, o seu rank pode ser outro totalmente diferente, eu tô muito curioso pra saber o seu inclusive. E se você quiser me julgar através dos meus pokémons básicos, eu acho que esse tipo de vídeo serve exatamente pra isso também, então não tem problema algum, beleza? O Ee vai ser o pior e o S é o rank mais supremo ali, entendeu? Como eu não tenho muito, muito o que falar desses pokémons novos, eu vou começar colocando, eu não odeio eles, mas eu também não amo eles assim, entendeu? Os da oitava geração, então eu vou colocar eles no rank intermediário, eu não tive tempo de fazer nada, é uma coisa nova na minha vida. Pokémon inicial que eu acho paia, cara, Pokémon inicial que eu acho paia, Tepig, Chicorita, desculpe, Chespin. Eu vou montar uma linha inteira, depois eu vou baixando eles, é baixando ou não. Pokémons que eu acho foda, vamos colocar aqui nesse a mais. Pokémons iniciais, foda, Litten é foda, o Shawwatch tá numa linha muito próxima do foda, Mudkip muito foda. Lembrando que, eu não falei isso no início do vídeo, mas vou falar aqui agora, eu estou analisando apenas a forma básica. Não vou considerar estágio 1, não vou considerar estágio 2, e eu vou considerar a relevância desses pokémons na minha vida, seja no card game, no anime, no videogame, entendeu? Tipo, é pra mim, pra mim mesmo. Ó, o Bulbasaur tem que tá aqui, né, cara? Tintar tem que tá por aqui, Trico tem que tá por aqui. Cara, galera intermediária aí, velho, ó, intermediário, intermediário, a gente pode pôr aqui você, 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 acho que todo mundo aqui, né, cara? Todo mundo aqui pode ser o intermediário. Acho que pelo menos a gente começou fazendo. Agora aqui a gente pode fazer uma análise separada. Vocês que estão no D, nem todos vocês merecem estar no D. Alguns de vocês, considerando somente a forma básica, vocês merecem muito, muito estar no E. E eu acho que esse lugar é de Chespin e Chicorita. Eu acho que vocês aqui no D, Tepig, Pop, Puts, Third Rig, Fennec. Fennec é da hora, sabe, raposinho? Mas eu acho que eu não consigo subir tanto, esses pokémons não representam tanto pra mim. Totodile. Totodile é da hora, mas nem tanto, cara. Eu acho que pode cair um aqui pra mim, mesma coisa pra Syndaquil. Nossa, tio, saiu o Typhlosion. Syndaquil, Syndaquil, estamos falando apenas de Syndaquil. Eu estou analisando apenas a forma básica. Cara, entre Charmander e Squirtle, eu sou mais Charmander, então eu vou subir o Charmander 1 só pra dar uma diferenciação. E eu não queria descer tanto o inicial de canto pra C. Então eu não vou descer o Squirtle. Eu vou manter o Squirtle aqui. Olha, daqui eu acho que quem pode descer daqui, talvez seja... Cara, eu vou trocar a Snife pelo Syndaquil, sabe por quê? O Syndaquil do Ash foi muito massa. Pelo Syndaquil do Ash, eu vou manter esse rolê aí. Parece que eu sou muito fã de água. Eu não sou tão fã de água assim. Um de vocês três tem que cair. Entre Squirtle, entre Froak e entre... Eu vou descer você, Piplup. Agora sobrou aqui o topo, né, cara? O topo do topo é muito embaçado. Porque a gente tem que falar de uma coisa que é um fato. A gente tem um Pokémon inicial, que é o número um de todos. É um fato. Eu tenho como provar isso. E eu, Bulbasaur, o Bulbasaur tem que estar aqui no S, cara. E eu gosto muito do Shinchar, mas eu não queria pôr dois Pokémon de fogo no top. Porque eu tô muito querendo subir o Litten, cara. O Litten é muito da hora, mano. Mas entre o Litten e a Coruja eu fico meio assim, velho. Eu acho que não merecia, sabe, estar tão alto assim. Cara, eu vou baixar o Trico aqui. Porque o Trico pra mim é um Pokémon foda. Mas acho que só dele estar nos três primeiros já tá valendo a pena. Ele não precisa ficar aqui em cima. Eu acho que o Shinchar, o time seria esse, cara. Shinchar, meu rank, seria algo muito próximo disso. Talvez tenha sido um pouco alto, um pouco rápido. Meu, eu tinha um Twitter muito antigamente, cara. Macaco danado, chamava. Por algum motivo meus amigos chamavam de macaco, entendeu? Há muito tempo atrás. Depois começou a soar muito preconceituoso. A gente evitou chamar o outro de macaco. E não foi mais. Mas era muito, muito, sabe, tipo, inocente assim na época. E se eu puder colocar o Eevee e colocar o Pikachu aqui, eu colocaria o Pikachu aqui no A+. E eu acho que eu colocaria o Eevee aqui no B. Esse coelhinho é muito folgado. Eu acho que eu rebaixaria o coelhinho pra ele ficar de boa aqui, ó. Cara, o Ubasauri pra mim é um Pokémon incrível. Ele é extremamente bem feito. Extremamente, sabe, muito bem criado. Muito bem estruturado. Toda a versão dele. Olho em branco ali, cara. Tipo, sabe, o Bulbo. Mano, é fodástico, entendeu? O Shinchar, ele tem todo um histórico, entendeu? Tipo, sabe, o lance do macaco deus, ele japonês. O lance dele do Infernape e tudo mais. Mas ele por si só, eu acho que ele faz o que o Tepig, cara. Tava muito próximo de fazer, sabe? Ser um animal de fogo, um animal mesmo, sabe? Com cara de fogo, um negócio muito massa. Mas o Tepig vai lá pra D e o Shinchar fica aqui no S, cara. Com o God. Mas se tivesse que ficar só um no topo, o meu número 1, acho que seria o Bulbasaur. Manteria o Bulbasaur. Rebaixaria o Shinchar. Mas eu acho que os dois estão em um nível muito, muito bom. Se tivesse que subir alguém aqui, acho que eu subiria o Mudkip. Ó, aqui embaixo são iniciais sensacionais. O Oshawott, putz, pelo anime. Que Pokémon fantástico no anime, cara. O Oshawott, incrível. O Litten, ele é muito bem feito também. Muito bem estruturado, sabe? Um dos melhores Pokémon que você tivesse que trazer pra vida real. Pra ser um Pokémon de verdade, assim. Cara, o Litten é um Pokémon muito tranquilo, sabe? Muito funcional, entendeu? Em tudo dele. Cara, o Rowlet. Putz, cara. Eu sou muito fã de Harry Potter. Eu gosto muito de Coruja. Eu acho que ele tem uma puta cara da Hedwig. E mesmo anunciando só a Coruja, se tivesse que anunciar a estágio 2, mano. Putz, o Decidueye é fantasma, meu. Pô, o inicial do tipo fantasma é incrível, cara. O Mudkip é a Hedwig. Olha esse sapinho. Olha esse bichinho, mano. Ó, o Mudkip é massa. O Marston é massa. O Swampert é horroroso. Acabei de perceber que eu não tenho nenhum bicho de água no topo, né, mano? Putz, tem quase todas as categorias. Mas eu não odeio e nem amo os bichos de água. Não tá na última colocação e não tá no topo. Achei que foi um equilíbrio simpático. Mas eu acho que as minhas escolhas são sempre por esse lado mesmo. Ou tipo fogo, ou tipo grama. Eu gostei do meu topo. O Bulbasaur, Shinshar. Mudkip, Rowlet, Litten, Oshawott. Pokémons incríveis. Ali no A, já abaixando um pouquinho ali de sentimento ali. Sobo, Charmander, Trico. Caramba, que trio, hein? Podia ser um baita jogo isso aqui, hein, cara? Um baita inicial aqui mesmo. Seria bem da hora. Eu acho que o Charmander é legal. E pra ser sincero pra vocês, ele não tá aqui por conta da Charizard mania. Se tivesse Charizard, o Charmander também cairia em posições, na minha opinião. Eu acho que o Charmander é um pokémon de fogo massa, entendeu? Simplesmente assim. Ali no bem intermediário. O Squirtle é um pokémon muito foda, cara. Não tem como, sabe? Ali é que nem eu amo, nem tem um motivo pra odiar, entendeu? Tipo o Squirtle, o macaquinho, o Cyndaquil, o Froakie e o Torshick. Eu acho que tá muito bem, muito bem estruturado esse meiozinho aí. Aí ali embaixo, cara, são pokémons que, putz, velho, Piplup não me comove muito, sabe? O Totodire não me comove tanto, a Snive não me comove tanto e o Scorbunny. Mas também não tenho muita coisa contra. Aí a partir de baixo eu tenho, mano. O Poplion foi um pokémon que a gente esperava mais, né, velho? Não precisava nada os caras terem... É um dos piores design, na minha opinião, de tipo, sabe? O Poplion ainda é bom. Depois piora muito, sabe? Quando vai pro lado da Primarina e tudo mais. Eu sou o Team Pop, eu peguei o Team Pop pelo lance de todo mundo tá odiando ele. Mas, cara, ele passa longe de ser um dos meus favoritos aí na lista de iniciais. Na hora que, olha aí... Não sei, na hora que eu fui montar... Mano, é difícil fazer essas escolhas, viu? Torshick, cara, nunca me comoveu tanto. Algumas pessoas falam que é uma versão piorada do Bulbasaur. Eu discordo completamente. Acho que são pokémons distintos. O Torterra com o Venossaur ali, sabe? Não é a questão disso. É só que não me comove mesmo. Eu tive uma proximidade muito pequena com a quarta geração. Ah, sério? E aí, o Chinchar tá fazendo o que ali no topo? O Chinchar é algo especial. O Chinchar é simplesmente um pokémon que eu acho massa, tá? E aí, cara? A Fennec... Putz, a Fennec é legal, mas, em tanto, ela... Ela tinha tudo pra ser o que o Litten é. Mas não é. Eu não sei como explicar, sabe? Tipo, é uma raposinha de fogo, uma bonitinha ali da sua época. A escolha é fácil. Cara, e não é porque a Delphox vira algo que pessoas não gostam. Porque se você não gosta da Delphox, acha que o design da Delphox é algo absurdo. Eu acho a Delphox massa. E justamente, talvez, pelo motivo que você não gosta dela. Que ela se mague e tudo mais. Eu acho massa ela ser uma maga, entendeu? Eu acho massa esse lance aí, peixe. E aqui, cara, o Chespin. Se tivesse que escolher um, o Chespin, pra mim, é o pior inicial de todos. Eu acho ele feio. Design péssimo, entendeu? Não tem nada chamativo pra mim. Ele parece um feijãozinho. Então, feijãozinho. E ali, o feijãozinho que já nasceu. Você plantou ele depois de um dia no algodão. Nasce essa folhinha aí da chicorita. Os dois aí, pra mim, os mais rebaixadinhos, na minha opinião. Tearmaker, tá aí o site. Se você quiser fazer alguma enquete como essa, é muito fácil também. Você pode criar gratuitamente nesse site. Se você criar alguma legal, você coloca todas as opções. Manda aí. Quem sabe a gente não faça aqui no canal também. Esses são os iniciais, considerando apenas as formas básicas, tá? Se vocês quiserem saber algum outro ranking meu aqui, Tearmaker, eu posso fazer isso em outro vídeo. Eu acho que esse é o meu dos iniciais. E, meu, eu fiz meio rápido porque eu tava aqui no vídeo. Mas eu, antes de fazer o vídeo, eu já tava pensando nisso há muito tempo. Mas, cara... É porque tem que rankear, mano. Você tem que rankear. Tem uma... Tem hora na vida aqui, velho. Você tem que fazer escolhas, entendeu? E as escolhas são difíceis. Mas, velho, esse aí vai ser o meu top. Tô muito ansioso pra ver o top de vocês. Gostaram desse tipo de vídeo? Comenta aí alguma coisa que você queira saber. Posso fazer um vídeo muito em breve aí e colocar a minha opinião. Lembrando que eu não estou falando que o Bulbasaur é o melhor inicial. Eu estou falando que o Bulbasaur é o meu melhor inicial. Beleza? Não estou falando que a Chikorita é o pior inicial de todos. Estou falando que a Chikorita, pra mim, é um dos piores iniciais. Então, esse vídeo é literalmente a minha opinião. Quero muito saber a opinião de vocês aí. Quer ver mais vídeos desse no canal? Não esquece de deixar nos comentários. Deixa o seu like que eu vou saber que você gostou desse tipo de vídeo. e assim a gente pode trazer mais conteúdos assim. Beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e o Growfish dos Brothers. Pra mais conteúdo sobre o Pokémon, se inscreva aqui no canal. Valeu demais, hein? Tchau. 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 Tchau.